Ela faz parte de uma família de músicos, pai cantor, irmão saxofonista, tio tecladista e por aí vai. Já aos 5 anos de idade mostrava que também tinha uma vocação musical. Ainda criança, se apresentava com o pai em shows. Hoje já é uma mulher e de muito sucesso na cidade do Natal, onde tem um trabalho com 4 CDs gravados. É claro que estou falando da cantora parelhense Tânia Soares, a Tânia mais conhecida aqui em Parelhas como Tânia. Como foi essa sua saída aqui de Parelhas para poder tentar essa carreira em Natal? Na verdade eu sempre tive vontade de cantar, porque quando a gente nasce no sangue, se você não estiver cantando, seja onde for, sem trabalhar ou não, você não está vivendo. Eu fui para Natal literalmente sem nada. Eu cheguei e vi as pessoas fazendo um trabalho lá, simples, uma coisa que não fazia medo, nem dava trabalho. Então eu disse, eu vou encarar isso também, eu vou fazer também. Então fiz um mini trabalho aqui, de demonstração, e divulguei lá e deixei meu trabalho. Com 30 dias eu já estava sendo chamada para trabalhar nos shoppings da cidade. E hoje eu faço um trabalho já bacana e muita gente já me conhece em Natal. Fiz um jingle logo quando cheguei em Natal e o dono do estúdio disse, Tânia, seu jingle não foi aprovado, porque você tem um sotaque muito nordestino. E o pessoal do Rio Grande do Sul não vai gostar que você esteja com esse, né? Então como é que eu vou fazer um jingle do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, se eu não sou? Eu sou nordestino, então eu tenho que fazer coisas nordestinas aparecerem. Eu vou fazer o jingle do Mangai, que é um restaurante lá altamente nordestino. Não tem problema nenhum, eu vou só estar onde me cabe, onde vai caber o meu trabalho. Tenho muito orgulho de ser de Parelhas, muito orgulho de ser do Nordeste. Então aproveita um pouco desse sotaque aí e mostra a música nova de trabalho. A minha música nova de trabalho, que é uma demonstração de trabalho, não é o meu trabalho autoral ainda, mas eu quero trabalhar muito a música verdadeira que tem nele, como todas as outras que eu escolhi, mas essa tocou muito mais, que é Almissater, tocando em frente. Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a margem, e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ok, Taninha, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Seridó. E a casa está aberta aqui para vocês sempre. Tá bom, eu que agradeço o carinho de todos, Parelhas sempre no meu coração, me recebendo com muito carinho. Quero desejar a todos uma festa de São Sebastião bacana para todos vocês. Agradecer a todos pelo carinho, as pessoas que compraram o meu CD, muito obrigado por acreditar no trabalho do Artista Potiguar. E agora para 2009, com o meu novo trabalho autoral, que é Compositores Potiguares, vai chamar Aquarela Potiguar, meu novo disco, que se Deus quiser eu quero trazer aí, ou no final do ano, ou então na próxima festa de São Sebastião.